Aqui é Regina Fomingos, suculentas Regina Fomingos Um ótimo dia pra todos Pessoal, hoje eu tô trazendo aqui pra mostrar pra vocês os meus carrinhos de mão Que quando eu ganhei do meu irmãozinho, o Valdecir Palamicini, né? Eu chamo ele carinhosamente de irmãozinho É do canal Valdecir Palamicini Ele fez esses carrinhos de mão E me trouxe lá de Nova Friburgo Aqui pra Rio Grande do Sul, pra São Leopoldo Um eu pintei de branco Eu pintei de branco e passei uma lixinha Assim pra ele ficar meio, um tom assim meio envelhecido E esse aqui eu pintei de dourado fosco Gente, aqui não aparece muito dourado fosco Mas pessoalmente ele aparece mais Inclusive ele botou até meu nome aqui Ó Até meu nome ele colocou Aqui ó, eu acho que tá dando pra ver Olha que lindo Ele é muito dedicado E aqui um dinheiro em penca, né? Gente, o dinheiro em penca ele gosta de sol, de chuva Ele não fica bonito na sombra, assim Cheinho, sabe? As vincas que é uma Vou ter as vincas aqui, que lindas Que é de sol pleno também, né? Quem tem vincas sabe Olha a coloração, gente Olha isso, se não é bonito demais As vincas mais clarinhas E tá aqui Nesse meu carrinho de mão Mostrar ele de lado Eu fiz um vídeo pintando eles Depois eu fiz um vídeo com eles lá nos fundos Com outras plantas Agora eu trouxe ele aqui pra frente, gente Olha como é que tá meu canto aqui, ó Olha só Tá cheio esse meu canto E aí esse aqui, ó O branco Eu botei uma Iônio Aquelas mudas Quem me acompanha sabe que eu fiz bastante mudas da orelha de elefante Olha o tamanho que tá Isso aqui fica no tempo, gente Isso aqui pega sol Pega chuva Essa aqui eu não tô bem certa do nome dela Acho que é metálica Olha como ela tá bonita, gente Essa metálica tá lindíssima No tempo, tudo No sol, na chuva Aqui Mais as outras mudas da orelha de elefante Que eu fiz Fiz um vídeo mostrando quando eu fiz as mudas E esse carrinho ficou assim Tá cheio de coisa em cima Olha que graça, gente Aí, meu maninho Valdecir Como é que tá? Agora tá aqui na frente de casa Os carrinhos Agora eu tô Eu liberei todo o espaço Todo não, né Alguma coisa aqui na frente Porque eu tenho espaço, gente Mas tem muito carro pra botar aqui no final da tarde, ó Olha só Aqui já tem uma Kombi Aqui também na entrada da casa Eu tenho umas coisas aqui Que outro dia Não há muito o que mostrar aqui, né Olha só Espaço tem Mas aí não posso botar nada no meio, né Por mim eu fazia um pergolado Louca pra fazer um pergolado E olha minhas coisas aqui Na entrada Essa planta, gente Uma planta simples e linda Essa daqui eu plantei lá no fundo, gente Num vaso Ela vai ficar pendente Vai ficar linda Quando ela ficar bem linda Eu vou mostrar pra vocês É lógico Olha isso Eu acho um espetáculo Uma coisa simples e linda Minha fênix Palmeira fênix Outro clorofito Eu vou mostrar de longe A entrada Como é que ficou Estou arrumando as coisas aqui, gente Estou arrumando aqui Mas eu não sou muito boa nisso, né E aqui eu tenho a floreira Eu não lembro se eu mostrei Eu não lembro se eu mostrei essa floreira pra vocês Os carrinhos eu sei que eu mostrei lá nos fundos Com outras plantas E aqui na beira do muro Esse meu muro é de vidro Ali é a calçada do vizinho Com as brita Aqui eu tenho uma árvore Aqui a gente chama de jasmin Gente, dá uma florzinha branca Ó Gente, essa árvore aqui Tá sempre com flor Não vou falar que ela tá lotada de flor Sempre, tá Mas sempre com uma ou outra flor Com botão Ela é muito bonita Essa árvore aqui, gente Olha aqui, ó Tem botãozinhos Ó Ela tá sempre cheia de botão Ela não é só da primavera, não Ela é daquelas, gente É uma ponta antiga Ela é daquelas assim Que ela é super cheirosa, sabe É um perfume A coisa mais gostosa do mundo Olha isso, gente A minha fênix Plantei num pneu ali Pra não se espalhar E daí eu vou parar Esse vídeo Quem gostou, gente Dá um joinha Quem gosta desse tipo de coisa Falar pra vocês Isso é tão importante pro canal Que quem é monetizado E quem não é Sabe da importância que é Um joinha E sai de graça Tá bom, pessoal? Era isso que eu queria mostrar pra vocês Os meus carrinhos Aqui na frente Que eu ganhei Do meu maninho Valdecir E até a próxima Tá, pessoal? Fiquem com Deus Uma ótima quinta-feira a todos Tchau, fui Tchau Tchau, tchau